Música Ladrão que foi roubar em uma comunidade acabou mal O homem tentou furtar um estabelecimento Mas quando ele saiu, o outro jogou uma galinha nele Uma galinha assada e ele caiu da moto Nisso a mulher que estava no estabelecimento armada Apesar que ela quase mata todo mundo que estava ali Ela não conseguiu intimidar o ladrão no fim da história Tantas pessoas que estavam ali para pegar o ladrão Infelizmente não conseguiram imobilizá-lo O homem fugiu E o vídeo apesar de ser uma coisa bem séria Se tornou uma grande comédia Apesar de ser 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 uma grande comédia Tchau, tchau.